E aí, abençoados que assistem ao meu canal, tudo bem com vocês? Espero muito isso, que sim! A iluminação tá esquisita, tá muito esquisita. Eu estou aqui, sentada na minha cadeira, estou fazendo um resumo. Um resumo de última hora, porque são 4h33 e minha prova é 4h50. Por que eu tô fazendo esse resumo de última hora? Eu já tinha feito o resumo, só que eu fiz em outro caderno, eu só tô passando pra eles. De todos os assuntos, eu vou mostrar aqui pra vocês os assuntos, eu acho que eu vou ter que mostrar aqui, porque senão a tela vira. Ou senão vocês vão ver virado mesmo, mas vamos fingir que tá tudo certinho, né? De todos os assuntos da prova, só faltaram esses dois aqui. Esse aqui não é assunto da prova, eu coloquei aqui porque eu vou fazer depois esse resumo. Então só faltaram dois assuntos, que na verdade eu tô terminando um agora, vai faltar só um assunto pra prova. E eu tô bem confiante, porque foi uma das poucas provas que eu consegui quase zerar o assunto inteiro. Então, né? Tô bem, bem confiante. E sim, galera, eu voltei a usar o paderno inteligente, né? Eu mostrei esses dias no meu Instagram. Se você não me segue lá, pode me seguir, que eu estou tentando ficar mais ativa lá. Eu voltei a usar, eu comprei essas argolas maiores e eu tô testando ele de outra forma. Eu vou gravar um vídeo separado, explicando um pouquinho sobre. Porque sim, né? Eu tenho que dar uma explicação, porque eu fiz um vídeo mostrando quase... Falando várias coisas, então agora, enfim, pra vocês não entenderem. Eu comprei algumas coisas novas esses dias, eu vou deixar uns takezinhos pra vocês de quando eu comprei. Mas eu tô testando a nova caneta, ou a caneta da Pilot Poplol. Essa é a 07, preta. Eu admito que eu tô gostando até dela, assim. Eu só tô um pouco preocupada, porque tem mais ou menos uns dois dias que eu tô usando, né? Porque os vídeos eu gravei antes. E, gente, ela já acabou praticamente um dedo. Não é uma caneta muito barata, então não é assim. Eu não sei se eu vou continuar comprando ela por conta disso, mas eu gostei de verdade. É uma caneta muito boa. E outro vídeo que pediram também... Eu tô amando vocês interagindo comigo lá no Instagram, gente, sério. Hoje eu recebi uma mensagem tão fofa. E eu fico assim, nossa, meu Deus, cara, sério, eu recebi isso. Enfim, mas muito obrigada a todas as mensagens que vocês mandam pra mim. Me perguntaram como eu tô fazendo meus resumos. Queriam que eu ensinasse como eu faço meus resumos. Eu acho que eu vou fazer um vídeo meio que comparando meus resumos antigos com resumos da faculdade e resumos para o AB, que são esses aqui que eu tô fazendo, né? Que eu vou explicar mais na frente. Então eu acho que eu vou fazer algo parecido com isso. Se você quer esse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários. Fala aqui pra mim pra eu saber, né? O que vocês estão querendo. Porque em alguns vídeos vocês pararam de interagir comigo. Eu tô sem saber o que vocês querem. Então eu preciso da resposta de vocês. Porque quem assiste os vídeos são vocês. Mas enfim, eu já perdi três minutos. Perdi. Então eu vou correr aqui pra ver se eu termino pelo menos esse resumo. E dizer assim, poxa, realmente só faltou um assunto pra essa prova. Eu já tô aqui com o computador ligado, né? Já vou colocar. Esse aqui é um trabalho que eu tenho que fazer hoje também. Eu vou filmar pra vocês também. Deixa eu mostrar pra vocês a situação do meu fone. Alguém quer me dar um fone de presente? Tô brincando, gente. Enfim. Olha, tem uma criatura aqui. Ela tá com um pouco de raiva de mim. Porque eu dei banho nela. Enfim, vamos lá. Correndo. Olha, como eu falei pra vocês. A prova é em 4, 5. Ah, tô nervosa, mas vamos. Vai ser a primeira prova do meu semestre do sétimo período. Gente, chegou aqui essa caixa pra mim. Tá no meio do vlog. Chegou. Eu comprei muita coisa pela internet. Então eu fiquei com muita dúvida do que era. Mas pelo que eu abri mais ou menos aqui. É a minha caixa de produtos da beleza na web. Eu já recebi outros produtos deles. E veio de forma diferente. Mas dessa vez veio assim. Então, ok, né? E eu ganhei alguns brindes. Eu gostei demais desses brindes. Olha, eu ganhei esse papelzinho aqui pra limpeza facial. Esse bioderro aqui também. Eu já usei uma vez. Ele é uma amostrinha grátis, né? E essa máscara da Crenice Perenice. Sim, eu ganhei isso aqui. Foi numa promoção. Eu acho que é um até que eu já tenho aqui em casa. Só que o meu acabou. Ele é muito bom esse aqui. Amei ganhar de brinde, né? O negócio desse aqui custa 40 reais. Eu comprei esse liso aqui. É da Lola. Quem me conhece sabe que eu amo os produtos da Lola. Mas eu nunca tinha testado esse. Então eu vou testar. Porque o que eu comprei da Inol eu não gostei muito. Então eu vou testar esse. Eu comprei também uma máscara de nutrição do cronograma da Haskell. Eu só comprei duas, né? Comprei a de nutrição e a de hidratação. Porque eu tenho muita máscara de reconstrução. E na maioria das vezes eu faço reconstrução no salão, não em casa. Então por isso que dessa vez eu não comprei a de reconstrução. Elas saíram muito baratas e eu já usei. Gosto muito dessa marca. Desse produto. Eu acho que cada uma saiu por 32 reais. Essa aqui. Essa aqui, como eu falei, é a de hidratação. Cara, eu comprei muita coisa na internet. Sério, vocês não tem noção. É até perigoso porque... Teve um que deu meio erro. Eu nem sei se vai chegar, como é que vai ser. Eu preciso ver como é que vai ficar com essa encomenda. Porque eu efetuei o pagamento e tudo. Só que eu botei meu e-mail errado, gente. E eu não consigo até entrar. Enfim, e por último que eu comprei. Que eu me... Que assim, foi bem barato também. Foi 60 reais. E eu aproveitei que já tava pagando um frete, né? Eu comprei esse aqui. É o condicionador da Truss. Eu relutei muito pra comprar Truss. Mas a minha prima tá usando. Ela tá adorando. Então eu resolvi dar uma chance. Eu comprei só o condicionador por enquanto. Porque eu tô com muito shampoo. Mas assim que eu puder, eu vou comprar. Eu tô louca pra comprar o Night também. Aquela tratamento que faz a noite deles. Então foi isso aqui que eu comprei. E não saiu caro, gente. Tudo isso aqui saiu por 200 reais. Tipo, tudo isso aqui. Se eu fosse comprar isso na minha cidade, ia sair muito mais caro. E ainda veio brinde, né? Galera, deu o horário ali. Já são, na verdade, 4h51. Eu vou colocar aqui na parte da prova. Nesse já abriu. Porque às vezes não abre no horário. Ó, não abriu ainda. Agora abriu. Minha internet tá bem linda. Gente, olha a minha foto. Linda, né? E vou aproveitar aqui. Só falta essa parte aqui pra eu copiar no resumo. Vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que tá ficando. Os meus resumos são bem simples, gente. Bem simples mesmo. Quando eu passo... Ui, meu Deus, tá ventando demais. Quando eu passo pro caderno inteligente, eu só faço acrescentar algumas informações e deixar mais padronizado. Vocês podem ver que minha letra aqui tá de azul e tal. Tá uma garranja. E aqui já tá mais organizadinho. Mas eu vou fazer um resumo com vocês. Eu vou até fazer um vídeo. Só passando a limpo as minhas anotações. Então vai ser bem bacana. Acabou de notificar pra mim aqui que falso... Questão aberta. Duas questões abertas. E uma de verdadeira e fácil. Vai valer seis pontos. Lembra aquele trabalho, um seminário que eu apresentei? Que eu até tirei uma nota, uma das notas maiores, assim, da apresentação? Então, foi dessa matéria aqui. Aquele trabalho valia quatro. Eu tirei três ponto oito. Então essa prova tá valendo seis. Mas já eu faço ela. Eu vou realmente terminar aqui a anotação. E já já eu faço. Eu acho que dá pra entregar até que horas? Deixa eu ver. Dezoito e meia. Terminei aqui. Faltou uma anotação só. Infelizmente. Mas não tem nada não. Eu vou colocar aqui. Colocando, 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 colocando. Eu comentei já aí que eu fiz várias compras na internet, né? Vocês não sabem que estão por mim. Comprei muita coisa. Algumas coisas vão demorar? Vão. Porque eu comprei na Shopee. Então eu comprei muita coisa pra minha estante aqui. Eu comprei coisas de papelaria que eu não comprava há muito tempo. Porque como vocês sabem, eu estava muito desanimada, né? Enfim. Eu estava bem desanimada. Então eu não estava comprando quase nada. Não estava fazendo quase nada. Mas eu voltei a gastar dinheiro com a papelaria. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Nossa, está um cheiro de comida aqui agora. Eu estou morrendo de fome. Eu tenho que fazer a prova. Já se passaram oito minutos. Meu caderno da faculdade, né? Das aulas normais. E deixa eu mostrar pra vocês como eu uso o meu livro didático para estudar pra faculdade, né? E pra UAB também. Todos os assuntos que são dados a partir desse semestre, que é quando eu comprei esse livro, eu já faço o resumo pra UAB. Então eu já estudo por aqui. Por exemplo, eu... Essa prova de hoje, o assunto é direitos reais. Então eu estudei. Ai, gente, outra coisa que eu não sabia, mas... A folha fica meio esquisita quando passa marca-texto. E eu gosto de usar, então... Fica meio esquisita. Então eu estudei aqui, ó. Tá vendo isso aqui e tudo? Eu estudei, que era pra prova de hoje. E é assim mais ou menos que eu faço. Aí o que que eu tô me controlando? Eu tô usando essa parte do sumário pra controlar as matérias. Então daqui a pouco eu vou passar um marca-texto tudinho aqui nos assuntos que eu já estudei, entendeu? Pra eu me controlar. Eu vou falar um pouquinho melhor de como eu vou me preparar pra UAB em outro vídeo. Pra isso não ficar também tão grande, eu não vou falar muito. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudinho pra vocês, como eu tô fazendo tudo. Olha, aqui eu só tô atrasada nessa matéria que é processo penal, porque eu não tô entendendo direito a matéria do professor. Eu realmente não entendo. Ele já falou que a prova vai ser difícil, então boa sorte pra mim. Bora lá fazer essa prova que ela tá me aguardando aqui. Deixa eu trazer o computador mais pra cá, meu mouse rosa. Gente, esse aqui é o token do meu pai. Se você não sabe o que é token, é isso que me faz acessar os processos dele. Nossa, tá uma zoada essa cidade hoje, hein? Meu Deus do céu. Ela mandou a prova em PDF. Deixa eu ver se abre no Google os documentos, porque aí eu não preciso imprimir ou fazer numa folha separada. É, abriu aqui. Enfim, bora lá. Eu tô abrindo aqui a prova, por isso que eu tô enrolando. Vou colocar meu nome. Eu coloco a minha matrícula também. Eu não sei se tem isso na faculdade de vocês. A matrícula é literalmente um número que eles dão. Cada aluno tem o seu. Você acessa tudo na faculdade, tudo mesmo. A primeira é verdadeira. Sabe aquela pessoa que precisa de um papel? Velho, esse negócio de tecnologia pra mim é muito esquisito. Porque eu preciso de papel, eu preciso de livro, eu preciso de tudo. Então eu pego um papelzinho e coloco todas as alternativas, né? Que tem. O questão 1, 2, 3 e tal. E eu vou colocando. Eu acho que eu vou enviar. Eu vou salvar aqui em PDF. E aí eu já vou enviar lá na página. É muito fácil. É o que a gente faz. Eu não sei se vocês usam essa plataforma também, mas é muito fácil. Eu só adiciono aqui, né? Eu faço o PDF lá. Depois eu adiciono. E entregar. Pronto. Seja que Deus quiser. Acho que vai dar bom. Agora eu vou pegar minha agenda e vou marcar aqui que eu já fiz a prova. E vou fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. Porque até 11 horas de hoje eu tenho que entregar uma petição. Eu entreguei a prova aí, como vocês viram. Agora eu vou fazer um lanchinho, que eu tô com muita fome. E depois eu vou gravar um vídeo separado desse. Porque eu ia fazer as anotações, né? Passar limpo o meu resumo nesse vídeo. Só que eu acho que vai ficar muito grande. Então eu resolvi fazer um separado. E eu vou fazer o vídeo. E depois eu ainda tenho que fazer aquele trabalho. Na verdade eu acho que eu vou fazer o trabalho antes de fazer esse vídeo. Porque eu tô com medo de não dar tempo. Mas eu acho que dá. Deixa eu desligar as coisas aqui rapidinho. Porque aí eu vou lá comer e volto. Esse trabalho a gente poderia fazer em dupla. Só que eu acabei querendo fazer sozinha, né? Porque aí eu faço a hora que eu quero. Se eu quiser entregar no último dia, eu entrego. Mas eu acho que eu me arrependi um pouco. Galera, eu já falei isso em outro vídeo. Mas eu vou falar novamente. Finalmente vai sair o túnel no meu quarto tão esperado. Não como eu falei também no último vídeo, né? Não tá 100%. Tá faltando algumas coisas. Algumas coisas eu comprei e não deram de sério. Mas vai sair. Então se você gosta desse tipo de coisa e não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve. Fiz aqui meu pão com ovo. Tô tomando com a coca. E não tá bonito, mas tá gostoso. Fazia muito tempo que eu não comia pão com ovo. Tipo, muito tempo mesmo. Dei uma pausinha, óbvia, assim, né? Pra mexer um pouco lá no Instagram. Ele caiu, mas já voltou. Aí eu mexi um pouquinho lá. E agora eu vou voltar a fazer esse trabalho que eu tenho que fazer. Como eu falei, eu tenho que fazer uma petição inicial. Ela já tá quase pronta. Eu fui inventar de fazer sozinha, né? Poderia tá fazendo com alguém. O meu quarto tá bem escurinho, porque eu gosto quando ele fica mais assim. Quando eu tô mexendo no computador, porque não dói a minha vista. Eu vou terminar e já volto pra falar com vocês. Eu espero que eu não termine muito tarde hoje, porque ontem eu fiquei estudando até mais ou menos 4 horas da manhã. Eu tô muito cansada e eu preciso dormir. Preciso entregar isso, resolver tudo que eu tenho que fazer hoje e dormir. Gente, eu terminei. Graças a Deus. Não tá muito bom não, mas foi o que deu pra fazer. Então, vou entregar logo pra não ter problema. Deixa eu ver aqui. Eu tenho outra petição pra fazer. Só que eu vou fazer essa só depois. Apareceu a petição inicial. Ui, eu gravo no teto. Prontinho. E aí, galera? Tamo aqui já no segundo dia de vlog, porque... Quando eu tô muito cansada, eu não me forço muito. Eu me esforço. Se eu não consigo, eu vou descansar. Principalmente ontem, porque como eu tinha comentado, eu acabei dormindo 4 horas da manhã. E eu tava muito cansada por conta da prova. E eu dormi. Eu fiz o que eu tinha que fazer, entreguei lá o meu trabalho. E agora... Estou aqui. Faltaram duas coisas pra eu fazer. Que eu vou fazer agora. E vou fazer as coisas de hoje também, que não são tantas. E ontem, eu dormi. Era por volta de... Acho que umas 8, 9 horas da noite. Vocês veem como foi cedo. Meu pai chegou com compra e eu tive que guardar. Eu peguei. Ah, foi uma loucura. Hoje o tempo tá meio esquisito. Tá meio nublado. Tá tudo escuro. Nossa, é muito ruim quando o celular fica aqui. É... O que eu ia falar? Eu criei coragem e marquei a sobrancelha. Porque eu marquei pra semana que vem, só. A aula que eu tenho que assistir hoje é muito pequena. Muito pequena. E eu vou gravar um vídeo hoje. Como eu falei lá pra vocês ontem à noite. Eu vou gravar separado o vídeo de ir passando a linha pra minha anotação. Fica melhor. Aí a aulinha básica, 40 minutos. Rapidinho eu faço. E eu vou fazer a anotação aqui com vocês. Eu vou fazer direto no meu caderno inteligente. Porque como é vídeo aula, eu consigo dar pausa. Então eu vou pausando, coloco ali no... Velocidade 2. Brincadeira. Mas eu aumento a velocidade do vídeo. Fica mais fácil. Eu terminei a primeira parte da vídeo aula. Porque eu digo a primeira parte. Quando eu vou fazer resumo, eu não faço, assim, um resumo da aula inteira, sabe? Não nesse caderno. Então se a minha aula tem três assuntos diferentes, eu faço três resumos. Aqui. Porque isso facilita. Fica mais fácil. Quando eu for pesquisar, eu vou procurar facilitação do contrabando e descaminho. Então tá aqui o resumo. Aí depois eu tenho o outro resumo, entendeu? Fica mais fácil. Isso é uma dica muito boa pra você se organizar. Guardar. Mas isso tudo eu vou falar em outro vídeo. Quando eu for fazer um vídeo sobre meus resumos. E vocês vão gostar. Eu espero. Eu já estou aqui a postos. Eu vou gravar um vídeo agora. Respondendo perguntas de vocês, né? Que mandaram lá no meu Instagram. Eu terminei de assistir as aulas de penal. Então eu dei uma pausa e fui jantar. E agora eu estou aqui. Eu tenho um negócio comigo. Se eu prometo alguma coisa, eu fico assim... Sabe? Até a hora de eu cumprir. Então... Como eu prometi que eu iria gravar esses vídeos. Que eu iria postar o mais rápido possível. Então eu estou aqui. Gente, eu gravei aqui dois vídeos. Eu queria gravar mais um ainda hoje. Mas o meu celular está descarregando. E eu dei uma pausa aqui. Eu estou deitada. Porque eu estou resolvendo uma questão. De uma compra que eu fiz em uma papelaria. Deixa eu comentar. Não sei se foi nesse vídeo ou se foi no outro. Eu fiz uma compra em uma papelaria. Só que está dando errado a compra. Eu não consigo acessar a minha conta. Já mandei e-mail. Já mandei tudo. Só que eles me responderam no direct agora. Então eu estou tentando resolver. Por isso que eu não terminei de gravar ainda. Mas eu já gravei dois vídeos. Eu já editei um. Então... Estou bem feliz. Estou aqui. E eu tenho que gravar esse vídeo hoje. Porque eu tenho que estudar uma das matérias. Então... Eu ia gravar o vídeo e estudar. Só que eu estou com preguiça. Bom. Eu assisti uma aula apenas de penal. Mas vocês vão ver que tem três resumos. Por quê? Como eu expliquei antes de terminar. Quando eu estava assistindo a aula. Eu divido os temas. Por exemplo. O primeiro tema que o professor deu foi esse aqui. Então eu fiz em uma página só. Para facilitar na hora de ler o resumo. Aí depois teve esse tema aqui. E depois teve esse tema aqui. Cada tema desse tem um artigo diferente. Então eu coloco cada um em uma folha diferente. Entendeu? Foi por isso que em uma aula eu tive três resumos. E é mais ou menos assim que eu faço. Eu vou fazer o vídeo agora. Explicando mais sobre o meu resumo. E tal. Então vai ficar bem bacana. Eu vou gravar a introdução. E depois eu vou tirar a maquiagem aqui para vocês. Acabei de filmar aqui. Um dos últimos vídeos. Vou dar uma arrumada aqui na minha mesa. No meu quarto também que tem uma bagunça. E vou tirar aqui a maquiagem com vocês. Essa semana como foi muito pedido. Tem muito conteúdo sobre faculdade. Eu separei alguns também que não são de faculdade. Porque senão o canal vai ficar só com a sua faculdade. Pediram para eu falar das minhas unhas. Pediram para eu mostrar alguns looks. Pediram para eu fazer mais vlogs. Sem ser que estou de vlog. Mas é que eu estou mais ansiosa. Sério. Estou muito ansiosa pelas compras que eu fiz. Gente. A gente está ventando tão forte. Parece que a minha casa vai cair. Peguei aqui meu fone. Vou assistir o ASMR antes de dormir. Meu rosto está bem esquisito. Por causa do ácido. Mas foi esse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Tem vários vídeos super interessantes aqui no canal. Você pode assistir depois. Me siga lá no Instagram. Guiajo Underline. Deixe aqui nos comentários. Se você achou do vídeo. Ou qualquer outra coisa que você queira comentar. Deixe dicas de vídeo também. E foi isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.